Gente, eu me chamo de história, acho que eu participo do concurso Mito Pentecostal. Eu vou estar louvando a música Me Leva Pra Casa. Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar, como pode me confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Da sombra de amor que há bem Em teu coração e não Me pode envolver Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti, Deus Não é o meu lugar Eu vou ter pressa Pra te encontrar Me braços abertos Como alguém que esqueceu Amém 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 Abraça